Canal Saúde. Qual a diferença entre cistos e nódulos mamários, hein? Bem, tanto cisto quanto nódulo mamário, né, são considerados lesões na mama, tem justamente algo peculiar. E quem vai explicar, esclarecer justamente esta pergunta, essa dúvida é a nossa convidada de hoje, aqui do nosso Canal Saúde, médica marciologista do Hospital Jaime da Fonte, a doutora Isabela Figueiredo, com a gente. Doutora Isabela, boa tarde, prazer tê-la aqui no Canal Saúde, seja bem-vinda, viu? Boa tarde, Jota, o prazer é meu. Recíproca verdadeira e vamos tentar esclarecer, diferenciar se, apesar de ter algo parecido, mas tem abordagem, tratamento também diferenciado, justamente sobre cistos e nódulos. Tem diferença ou não tem, doutora? Tem. Basicamente, o cisto, ele é como se fosse um saquinho cheio de líquido, preenchido de líquido. E o nódulo, na realidade, ele é sólido, ele é formado por alguns elementos constituintes da mama e é de consistência sólida. Então, existe uma diferença do acompanhamento, existe uma diferença da investigação e por aí vai. Certo. Até aproveitando essa sua resposta, o nódulo geralmente começa com cisto, se transforma num nódulo, não necessariamente, essa questão de se tornar algo maciço é uma derivação, não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, hein? Isso, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O cisto não vira nódulo, nenhum nódulo se transforma num cisto. Agora, doutora, até aproveitando, quando se fala de mama, se fala do autoexame, mas esse autoexame também tem algo peculiar, não é? Não é perceptível alguns nódulos quando são muito pequenos, não é? Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre isso. É através de uma desconfiança, é através de um exame. Qual o exame, não é, que se constata ou cisto ou nódulo mamário, hein? Muito bem. O autoexame, eu acho que já falei na última entrevista nossa, é uma, na realidade, é um autoconhecimento, né? A paciente precisa perceber suas mamas, tocá-las para sentir-se algo diferente. O exame que a gente diagnostica nódulo ou cisto vai depender muito da idade da paciente. Então, pacientes jovens, normalmente, é feito ultrassonografia. E pacientes, a partir dos 40 anos, a gente faz a investigação com mamografia e com ultrassom. Quando os nódulos ou cistos, eles são palpáveis, normalmente, um exame físico, realizado por um mastologista, a gente consegue, assim, diferenciar se é um nódulo ou se é um cisto. Sempre confirmando depois desse diagnóstico com um exame de imagem. Entendi. Aí, uma vez feito o exame, aí constatou e fez até essa diferença, né? Que muita gente confunde. Opa, é um cisto. Não, é um nódulo. Daí por diante, como é feita essa abordagem? A senhora até, respondendo, né, minha indagação, uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. A senhora confirmou isso. Então, a abordagem, o tratamento, são diferenciados também, doutora Isabela? É, são completamente diferentes. Os cistos, eles são o que a gente chama de alterações funcionais benignas da mama. Então, depois da dor mamária, que é a primeira alteração mais comum no cisto, é muito comum. Normalmente, eles acontecem nas duas mamas, são de pequeno tamanho. E aí, com relação aos cistos, a gente realmente não faz absolutamente nada. A gente só faz um exame de rotina anual, porque o cisto não precisa de investigação. Isso no caso dos cistos simples, que são os mais comuns. Já os nódulos, a gente, depois da ultrassonografia, a gente normalmente investiga, né? Se ele for um nódulo que fala a favor de ser um nódulo benigno, que a maioria deles a gente chama de fibra ou adenoma, a gente não precisa de investigar, basta acompanhá-lo de seis em seis meses. Mas se for um nódulo com outras características, aí precisa de uma investigação, de um diagnóstico, de uma função, né? Para a gente colher material e comprovar o que é, do que se trata. Até aproveitando a sua deixa, com outras características, a senhora disse. Que características são essas? É o tamanho dele? Não. Justamente, se ele está demonstrando já até mesmo um câncer. Eu gostaria que a senhora até detalhasse para o nosso ouvinte, para o nosso internauta, né? Para o nosso espectador. Justamente, quais são essas preocupações com relação ao nódulo, hein? Sim. O nódulo de mama, o fibroadenoma, no caso, que é o nódulo benigno mais comum, ele normalmente tem características de benignidade já na ultrasson. Então, a gente consegue ver que ele é um nódulo oval, ele tem uma superfície lisa, ele é o que tem dentro, o conteúdo dele dentro é bem homogêneo. Então, tudo isso fala a favor de ser um nódulo benigno, no caso, um fibroadenoma. Então, nesses casos, a gente não precisa investigar. Agora, se ele tiver alguma característica diferente, ele for um pouco heterogêneo, ou a margem dele for um pouco diferente, né? Ou se ele for realmente um tamanho grande, né? Que cresceu rapidamente, aí a gente precisa investigar também. Então, tudo isso a gente só pode avaliar com a paciente, né? Em consulta, juntamente com o exame de imagem. Perfeito. Doutora Isabela, é importante essa sua fala, né? Esse seu esclarecimento. Até quando a senhora disse, ó, são situações diferentes, né? Cisto e o nódulo, preocupação do nódulo aí, quando tem justamente essas características. Mas a pergunta de um leigo, o cisto também pode se transformar em câncer ou não? Não. Não, né? O cisto simples, aqueles que só tem líquido dentro, realmente eles não se transformam em nódulo, não viram câncer, né? É um acompanhamento bem tranquilo e não nos causa preocupação nenhuma. Agora, existem alguns cistos que a gente chama de cistos complexos, que aí a definição já até muda. Ele já passa a se chamar de nódulo sólido cístico. E aí, se ele tiver algum conteúdo sólido dentro, é um outro nódulo que precisa de investigação e tem o seu risco de ter ali um câncer associado. Mas se for um cisto simples, no qual só contém líquido dentro, não tem chance nenhuma de se transformar num câncer. A senhora falou desse acompanhamento, aí eu vou para os nódulos. Quando ele é benigno, acompanhamento de seis em seis meses. Foi isso que a senhora falou agora há pouco, não foi? Seis em seis meses, é. A gente fica acompanhando de seis em seis meses durante dois anos. Se aquele nódulo permanece com o mesmo tamanho, não modifica nenhuma característica, aí a gente passa com o acompanhamento de rotina anual. Mas até lá, até esse período, a gente fica de seis em seis meses acompanhando. Uma pergunta que a senhora deve ouvir com frequência aí no Hospital Jaime da Fonte, né? Doutora, cisto ou nódulo, geralmente em decorrência de uma pancada na mama ou não necessariamente? Porque muita gente tem esse pensamento. Então, olha, quando eu bati, senti aquela dor, aí fui para o médico, opa, apareceu um cisto. Mas não necessariamente é essa sequência, né? É, não. Na realidade, o cisto mesmo, ele surge porque há uma, como se fosse uma obstrução do mamário terminal. E aí esse duto fica obstruído e fica coletando o líquido ali dentro e vira uma bolsinha de líquido. Vamos dizer assim. E não tem nada a ver com trauma, com pancada. Normalmente, se elas percebem após a pancada ou trauma, é porque eles já existiam e ela passou a perceber após a pancada, né? Mas eles não surgem por causa de pancada ou de trauma. Entendi. Agora, ainda sobre nódulos, né? Preocupação, características. Aí é retirado o quê? É retirado o conteúdo desse nódulo, é feito um exame mais específico, aí detectou um câncer ou não. E aí como é feito o acompanhamento? Ou o tratamento, melhor dizendo, né? É, no caso de nódulos malignos, né? Que a gente faz o diagnóstico por função, faz o exame do histopatológico e detecta ser um câncer, aí o tratamento é completamente diferente, né? Porque o câncer é uma doença sistêmica. Então a gente vai fazer uma investigação de todo o corpo, vai ver que tipo de câncer é, pra poder ver se vai ser indicado uma cirurgia primeiro ou algum tratamento. Mas tem alguns nódulos benignos também, que após a biópsia, a gente também necessita de indicar cirurgia. Nesses casos de retirar nódulo benigno que tem indicação de cirurgia, ele pode ser feito, se ele for palpável, ele é retirado, né? E se ele for, não for palpável, a gente coloca um fiozinho pra guiar a retirada desse nódulo. Mas aí se retirar apenas o nódulo. E hoje em dia, tem não necessidade de retirar toda a mama, né? Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre isso. Quando esse nódulo está somente em uma parte da mama, é retirado somente essa parte. Até pra conscientizar algumas mulheres, porque antes se tinha um pensamento, e que bom que isso vem se modificando, de que quando a pessoa tem um diagnóstico de um câncer, era quase como se fosse um atestado de óbito. Opa! Hoje isso vem se modificando, quando é detectado logo no início. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre tudo isso, até pra tranquilizar, né? Muita gente que está nos assistindo, acompanhando a nossa entrevista. O tratamento das doenças malignas, né? Do câncer, ele mudou muito no decorrer dos anos, né? Então, hoje em dia, o padrão ouro mesmo de tratamento cirúrgico é o tratamento da cirurgia que a gente chama de quadrante, ou cirurgia conservadora. Então, dificilmente uma paciente vai perder uma mama, né? A não ser que seja um estágio muito avançado, que não tenha respondido a algum tratamento. Mas o padrão ouro, realmente hoje, é uma cirurgia que tira só uma parte da mama, um pedaço da mama, e volta ali onde tem o nódulo, e a gente complementa com radioterapia, né? No caso, o tratamento. Entendi. Então, toda aquela sequência. Cirurgia, acompanhamento, radioterapia, ou quimioterapia, né? Dependendo de cada paciente. Do tratamento clínico, associado, né? E daí, existe acompanhamento, se realmente esse câncer foi retirado e não tem mais possibilidade nenhuma, se houve aparecimento de um outro nódulo em outra parte do seio, da mama, tudo isso é um acompanhamento pós-cirúrgico, né? Isso, é muito importante esse acompanhamento, né? Pós-cirúrgico, durante um longo período, né? Eu digo sempre que a paciente, uma vez que teve câncer de mama, ela fica sendo acompanhada pelo mastologista, né? Por um bom tempo. Isso é muito importante, né? Para fazer detecção precoce, caso a doença volte. Muito bem. Doutora Isabela Figueiredo, a nossa convidada de hoje do Canal Saúde, ela é médica, a mastologista do Hospital Jaime da Fonte, no Canal Saúde. Doutora, eu gostaria que a senhora falasse um pouco, porque tem muitos mitos, né? Dúvidas e se fala muito quando a mulher tem a mama crescida, ela corre maior risco. Isso é mito, não é? Porque também se passa, é imposto, às vezes até um padrão, né? Eu vou colocar aqui aspas, quem está nos assistindo vai observar isso, que eu estou fazendo um sinalzinho aqui de aspas. Ah, a moda agora é mama pequena. Não, a moda agora é mama grande, aí faz enxerto, faz em silicone, enfim. Mas, do ponto de vista médico, a mulher que tem a mama crescida, corre maior risco de ter um nódulo, de ter um cisto ou não, hein? Isso é uma pergunta bem frequente, realmente. Na realidade, eu costumo dizer que as doenças mamárias, elas não escolhem cor, raça ou tamanho de mama, né? Então, o tamanho de mama não tem nada a ver com o surgimento de nódulos, de cistos ou de câncer, tá? Existem mulheres com mamas muito pequenas, que são acometidas por doença, e existem mulheres com mamas grandes, que não têm doença nenhuma. Então, essa associação de mama grande com a doença, ela realmente não existe, é um mito. Perfeito. Doutora Isabela, outro detalhe também. Existe predisposição, questão familiar. Ah, minha tia teve. Ah, minha mãe, eu não tenho confirmação, mas tem dúvida. Existe essa predisposição, e até se existe. A partir de que idade a mulher deveria ter uma preocupação de fazer a mamografia? A senhora até falou, não existe uma idade. É justamente que isso é recomendado, quando é muito jovem, não. Então, eu gostaria que a senhora falasse também desse aspecto. Na realidade, o câncer de mama que vem por história familiar é uma quantidade bem pequena. Só 5% dos casos diagnosticados é que está associado à história familiar. Os outros 95% são pacientes que têm o diagnóstico e não têm história nenhuma na família. Essas pacientes que têm história na família, principalmente mãe ou irmão, ou seja, os parentes mais próximos, elas precisam procurar o mastologista a partir dos 25 anos. E aí, junto com o mastologista, eles vão decidir a idade de começar a fazer mamografia, ressonância e rastrear. É avaliado cada caso a partir do risco daquela paciente. Então, é muito importante ir à consulta com o mastologista se tem casos muito próximos na família. Perfeito. Doutora Isabela, estamos chegando ao final do Canal Saúde. A senhora gostaria de acrescentar algo. Claro, a gente está abordando essa diferenciação entre cistos e nódulos, mas de maneira mais ampla também com relação ao câncer de mama. Mas fique à vontade e aproveitando, vamos encontrar lá nas redes sociais ou telefone de contato, hein? Bom, para finalizar, eu só queria dizer que realmente é muito comum essa confusão entre cisto e nódulo, mas que cisto não traz preocupação nenhuma e que a gente acompanha, faz um acompanhamento anual. E nódulo é preciso realmente procurar um mastologista, né? Para a gente ver que tipo de nódulo é, se precisa de biópsia ou não, tá? E para me encontrar, tem o WhatsApp, que é o 998-345-55 e nas redes sociais, Isabela Figueiredo, mastologista e clínica mais mama. Ok. Doutora Isabela, muito obrigado. Atenção de sempre aqui com o Canal Saúde, viu? Saúde e paz. Até o próximo encontro. Obrigada, Jota. Até o próximo. Até. Doutora Isabela Figueiredo, é médica mastologista do Hospital Jaime da Fonte, nossa convidada de hoje do Canal Saúde. Canal Saúde que vai ficando por aqui, hein? Agradecendo a você ouvinte, a você internauta, a você espectador. Valeu, até o próximo encontro. Saúde e paz. Canal Saúde, um programa onde você fica sempre bem informado com as entrevistas de médicos, trazendo muita informação para a sua saúde.